Susto, moradores de Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá, sentiram os tremores de terra depois de um terremoto no Peru. Os bombeiros foram acionados. Olha, foram em dois locais aqui em Sinop, principalmente de pessoas como testemunhas que acabaram ligando para a Central de Operações do Corpo de Bombeiros, que disseram e confirmaram que sentiram os tremores nesta noite aqui em Sinop de terça-feira. Por volta das 9h40, a nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Central de Operações do Corpo de Bombeiros. E um dos sargentos que trabalharam na operação e também o tenente chegou a confirmar. Tanto que daqui de fora a gente já percebe a movimentação de moradores deste prédio. É um prédio pequeno, de alguns andares, que fica bem ao lado da Câmara Municipal de Sinop, na Avenida das Figueiras, aqui no centro de Sinop. Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, eles tiveram que evacuar o local porque o tremor foi sentido por vários moradores deste prédio residencial que fica aqui no centro de Sinop. Um outro prédio também que, conforme as informações, sentiu os tremores, está localizado também na área central de Sinop. Um pouco maior, cerca de 12 andares que fica localizado na Avenida do Jecarandás, também na área central de Sinop. Os bombeiros tiveram que acionar, inclusive, a perícia de Sinop para confirmar essas informações. Eles estão trabalhando ainda, buscando essas informações, confirmando tudo aquilo que os moradores repassaram para ele na noite desta terça-feira. Uma moradora que está há dois meses morando aqui, em um dos apartamentos desse prédio, relatou o que duas testemunhas, dois amigos dela, sentiram no momento desses supostos tremores aqui em Sinop. O que sentiu? O rapaz sentiu. O que ele narrou na hora? Que a cadeira estava tremendo. Que a cadeira estava tremendo. Durou quanto tempo, mais ou menos? A senhora soube precisar? Ah, foi no máximo uns dois minutos, de uma hora, de um tremor para outro. No máximo, foi um minuto, a diferença foi pouca. Então deu um e depois deu outro novamente? Lá em seguida deu outro. Duas vezes? Duas vezes. É a orientação que foi repassada para que vocês desocuparem o prédio? Desocuparem, que a vistoria técnica venha aí. Os bombeiros pedem que vocês permaneçam aqui fora até que a Politec analise? Sim, porque pedido de segurança, né? Que diz que aconteceu em outros prédios da cidade.